Paz e bem, esse nosso conteúdo especial Pílulas da Fé foi feito com muito carinho e você está percebendo que tem pessoas envolvidas na confecção das Pílulas da Fé e nós fazemos questão de trazer um nome, dar nome e reconhecer a sua história que hoje nós vamos conhecer com a história das Pílulas da Fé a história também do seu Paulo que se juntou a este grupo de voluntários e voluntárias para confeccionar esses objetos sagrados que tem trazido milagres a muitas pessoas conheçamos um pouco da vida do seu Paulo em relação à confecção das Pílulas da Fé Paz e bem Na verdade, foi curiosidade minha eu vim fazendo e eu queria ajudar aí, através da Roseli e da minha irmã eu comecei a fazer e para mim é gratificante porque aposentado em casa, sem fazer nada, isso aí preenche aquela lacuna vazia que a gente tem e eu fico, às vezes, já comentei algumas vezes que eu fico emocionado de ver a... algum depoimento daqueles... pessoas romeiras vêm aqui e lá eu, para mim, aquilo ali arrepia eu penso assim, quantas vezes, né? quantas vezes aquilo ali passou na minha mão, na mão do Ronaldo, da Patrícia, das formiguinhas em geral e eu acho que o maior... se não fosse as Pílulas, eu acho que não existiria tanta devoção aqui em Guarana porque... é um bem queira ou não queira eu já vi muitos relatos não tem como explicar eu não sei ficar parado eu tenho um problema começou um problema na minha mão agora mas... já me falaram que é por causa de eu fazer muita pílula, mas não é tem certeza que não é outra coisa, é outro problema e... se eu parar isso aqui, o que eu vou fazer? não tem como então, quando eu comecei a fazer aqui, era tudo diferente aí eu, conversando com a Marda Superiora lá, ela me mostrou, autorizou, uma irmã ensinar como é que elas faziam e como é que o Mosteiro da Luz fazia aí eu fiquei, por que não? só que... aí eu comecei a perfeiçoar o jeito daqui, o jeito dela, e Mosteiro da Luz a perfeiçoar de um jeito pra mim sentir bem e o serviço sair legal porque na verdade quem começou a fazer as pilas direitinho mesmo, eram as irmãs quando veio a... a canonização do pregavão elas se viram apertadas e elas pediram pro bispo autorizar pra passar pra mais alguém fazer pra ajudar elas, porque a fila que faziam lá pra pegar a fila era muito grande aí, veio pra cá, veio pra... outros lugares pra fazer a autorização do bispo e eu... me aperfeiçoei com elas e vou trazer um pouquinho pra eles aqui e eu... 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 Amém.